Eu converso agora com a orientadora de artes cênicas do SESI, Patrícia Teixeira Rodrigues, que vai conversar com a gente sobre a primeira Mostra SESI de Incentivo à Cultura Regional. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Bom dia, bom dia, tudo bem. Patrícia, o que é essa Mostra de Incentivo à Cultura Regional? Bom, essa Mostra é um incentivo mesmo, o SESI está querendo promover os nossos artistas da nossa região, então foi aberto um edital no começo do ano, onde os artistas se inscreveram, artistas, no caso, até 180 quilômetros de Birigui, que é onde está o nosso teatro, e participaram de uma seleção, e dessa seleção foram selecionados estes espetáculos que começam a se apresentar hoje. Certo, e pelo que eu entendi, vai haver um intercâmbio de artistas, artistas de Marília e São José do Rio Preto se apresentam em Birigui também, e assim como os nossos daqui, da região de Aracatuba, Birigui, vão se apresentar nas duas cidades, Marília e Rio Preto, é isso? Isso, não chega a ser um intercâmbio, é uma forma que a gente conseguiu, entre o pessoal da comissão que selecionou, de a gente não só deixar o artista na nossa cidade, mas também promover com que ele vá crescendo o seu nome em outras cidades da região também. Uma ideia bastante interessante essa, porque muitas vezes o artista local fica limitado ao seu ambiente, à sua região, e o que vocês esperam com isso, Patrícia? Bom, a gente espera que os nossos artistas apareçam mais, que os nossos artistas cresçam mais, junto conosco, porque o projeto é super novo para a gente também, e a gente vai crescendo juntos e fomentando essa cultura da nossa região e transformando isso cada vez mais. Vamos chegar bem longe. Vocês pretendem repetir esse projeto, repetir essa amostra? Como é que é? Vocês vão avaliar o desempenho? Pretendemos. É, a gente está começando, né? Assim, até agora a gente foi bem, eu acredito sim, né? A gente está em processo de avaliação, mas como vocês devem ter percebido, a gente colocou primeira amostra. Então, significa que a gente tem aí realmente vontade de continuar, porque é um projeto que a gente acredita muito que vale a pena. E como é que esses artistas foram selecionados? Então, foi montada uma banca. Como a gente atingia o raio de 180 quilômetros, São José do Rio Preto, Marília e Ibirigui, nós montamos uma banca examinadora entre as três cidades, com pessoas da área e pessoas distintas para estar fazendo essa seleção. No edital, solicita que o artista mande um conteúdo do seu espetáculo, né? Tanto em projeto, quanto em imagens, DVD e tudo mais. E a gente foi fazendo análise através disso. Embora também em alguns espetáculos a gente já tinha que... A gente já percebeu que estava na amostra, a gente já foi indo atrás também para ir assistindo antes, para assistir ao vivo, para sentir mais esse calor e tal. Foi muito legal. Bastante interessante, Patrícia. Parabéns pelo trabalho. Eu gostaria que você deixasse o endereço, um contato, um e-mail, ou mesmo um site, para que as pessoas pudessem consultar essa programação. Bom, podem estar entrando em contato conosco através do telefone, 3642-4346. 3642-4346. No ramal 235. O nosso endereço lá é Avenida José Agostinho Rossi, 620. O nosso site é o www.cesesp.org.br barra birigui. Lá também pode estar consultando a nossa programação também. E aí, entrando em contato conosco, a gente passa a outras fontes de estar conseguindo mais informações sobre os nossos projetos. Tá certo, então. Então, o site cesesp.org.br barra birigui. E também, na capa do Caderno Vida de hoje, da Folha da Região, há aí mais detalhes sobre a mostra e também sobre a programação prevista para este fim de semana. Mas também há muitos outros espetáculos, né, Patrícia? Com certeza. Nossa programação, setembro até o final do ano agora, está extremamente intensa. Pode nos procurar, que a gente tem bastante coisa para oferecer. E o interessante é que há espetáculos para todas as faixas etárias, né? Para todas as faixas etárias. Isso é importante também, garantir atração desde para o pequenininho até para os mais velhos. Muito obrigada, Patrícia. Parabéns pelo trabalho de novo. Até a próxima. Obrigada a vocês.